É sucesso, é mano DJ Mas que safadeza Tio do coque Na cena Pega Rolé na favela, na pista acelera Cachorro de raça, saindo em busca das cadelas Vixi no China, Zona Norte, rolando paredão Encontrei a safada, do popopão cancão Pode, pode, pode pra caralho, essa menina ainda ala Transa pra caramba, essa menina escandala Mas chegando no body funk, ela é a sensação O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que popopão, popopão, grandão Ai popopão, meu Deus, popopão, grandão Catucadinha gostosinha na novinha do budão Que popopão, popopão, grandão Ai popopão, meu Deus, popopão, grandão Catucadinha gostosinha na novinha do budão Catucadinha gostosinha na novinha do budão E aqui é popopão, popopão, grandão E aí popopão, popopão, grandão Ai popopão, meu Deus, popopão, grandão Barão no beat Só lança o pedrado Rolando na favela, na pista acelera Cachorro de raça, saindo em busca das cadelas Xixi no Xixi no Zona Norte, rolando o paredão Encontrei a safada, do popopão, grandão Pode, pode, pode pra caralho, essa menina ainda ala Transa pra caramba, essa menina escandala Mas chegando no body funk, ela é a sensação Um Jotinho bem curtinho, mostrando a sensação E aí popopão, popopão, grandão Aí popopão, meu Deus, popopão, grandão Catucadinha gostosinha na novinha do budão E aí popopão, popopão, grandão Catucadinha gostosinha na novinha do budão E pobatao, pobatao grandão E pobatao, pobatao grandão Ai pobatao, meu Deus, pobatao grandão